Você pode ver que quando Deus falou para Abraão, olha, para de orar, estende o teu cajado e manda o mar se abrir. Abraão não duvidou, Abraão não reclamou, Abraão não murmurou. Sabe por quê? Que Abraão tinha dentro de si que o mandato de Deus, o mar e as obedecer. Paz e graça a todos os que me assistem, eu sou o Presbítero Pedrosa e você está no canal Apenas a Verdade. Seja bem-vindo a mais um vídeo. O seu poder é nosso Deus, espada e bom escudo. O seu poder depende o seu em todo o grande agudo. O seu poder depende o seu em todo o grande agudo. O seu poder depende o seu em todo o grande agudo. A medida que o fim se aproximam, aumentam as manifestações espirituais do império das trevas para cegar o entendimento das pessoas com inovações e modismos. No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como andam essas manifestações e como operam os espíritos enganadores e doutrinas de demônios, idiotizando pessoas, levando pessoas a mais completa ignorância daquilo que é cristianismo de fato. É um outro evangelho que Jesus Cristo nunca pregou e nem os apóstolos ensinaram. Fique comigo até o final e você vai ver como andam as coisas dentro do movimento pentecostal. Você pode ver que quando Deus falou para Abraão, olha, para de orar, estende o teu cajado e manda. O mar se abriu. Abraão não duvidou. Abraão não reclamou. Abraão não murmurou. Sabe por quê? Então pessoal, nesse primeiro vídeo aqui eu queria mostrar a vocês a mais completa ignorância bíblica teológica desse povo. Esse povo não tem conhecimento algum das escrituras. Aqui eles confundem Abraão com Moisés, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, sem falar que eles tentam empurrar de goela abaixo situações vividas por Israel no Velho Testamento tentando judaizar o Evangelho, trazendo situações do Velho Testamento querendo aplicar no Novo. Quando na realidade esses fatos que aconteceram lá no Velho Testamento ficaram no Velho Testamento e nunca foram usados para a Igreja. É uma tentativa diabólica de trazer um outro Evangelho que Cristo Jesus nunca ensinou. Olá meus amigos do Facebook, boa noite. Eu sou o Pastor Sidney da Igreja da Graça. Aqui de Gravatá terminamos aqui a sexta-feira aqui em Forte de Libertação. E eu quero encasar uma palavra de Deus ao seu coração. Aqui em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É isso aqui que eu quero frisar, renovação do entendimento. Domingo agora, nós estaremos entregando para todos que comparecerem aqui na igreja, esse shampoo. Aqui dentro desse frasco tem o shampoo. E esse shampoo é o shampoo consacrado com a bênção da renovação do entendimento. Quantas pessoas não estão bem da cabeça? Os pensamentos estão esquisitos? São pensamentos que não agradam a Deus? São pensamentos que tem levado ela para a depressão? Que tem levado ela para o sofrimento? Que tem levado ela para o mau caminho? São pensamentos que tem levado ela para tomar a decisão errada na vida? São pensamentos que tem levado a pessoa a fazer escolhas erradas na vida? Isso precisa mudar em você. E você vai receber essa unção aqui de Romanos 12, versículo 2. A unção da renovação desse shampoo. Você vai tomar banho com esse shampoo e a bênção de Deus vai vir sobre os seus pensamentos. Sua mente vai ficar leve. Deus vai libertar os seus pensamentos ao tomar banho com o shampoo da renovação. Nesse segundo vídeo aqui, seguindo a mesma linha do primeiro, a gente encontra novamente a ignorância teológica nesse povo que não conhece as escrituras. É impressionante. Veja o malabarismo que este pastor usa para tentar explicar o inexplicável, transformando o verdadeiro sentido do texto, dando uma interpretação particular dele. Querendo dizer que a renovação que o texto está falando ali se aplica a coisas materiais, como se o shampoo em questão fosse ter poder para renovar a mente do indivíduo. Eliminando a eficácia da regeneração que há no sacrifício de Cristo Jesus. Impressionante. Impressionante. Esses modismos e essas inovações servem apenas para destilar, promover ensinos de demônios, doutrinas diabólicas, onde o agente principal disso tudo é Satanás. Usando essas pessoas para levar o engano, o erro, o ministério da apostasia que tanto foi pregado pelos apóstolos. Olha como ele marcha, olha como ele marcha, olha como o varão marcha, olha como o varão marcha, olha como o varão marcha, ele leva para o menino. Eita mistério! Eu estou vendo o mistério de Deus aqui. Eu estou vendo o mistério de Deus aqui. Dá licença às irmãs aí, eu tenho que fazer o que Deus mandou. Dá licença, que a filha, porque deve ser o mistério, eu posso fazer o que Deus está mandando? Para alguns, isso aqui é viridíssimo. Para alguns, isso aqui não é de Deus. Eu não estou nem aí para o palpite, irmão. Todos os profetas da Bíblia foram considerados loucos, até presos eles foram. Eita mistério! Mas Deus falou, jogue esse mistério da parede. Eita pera que anjo naia! Um dos muitos modismos existentes dentro do movimento neopentecostal é o famigerado advento do movimento profético. Isso é terrível, irmãos. Muitas pessoas estão dando mais créditos a esses movimentos do que a palavra de Deus. Quando na realidade, espíritos enganadores, destilando doutrinas de demônios, têm usado essas pessoas. Acontecem mais adivinhações do que propriamente revelação da palavra de Deus. A revelação especial, a revelação exclusiva de Deus para a sua igreja está na sua palavra. Mas quando você vai pesquisar, vai observar de perto estes movimentos neopentecostais de ministérios proféticos, nada mais são do que situações relacionadas com adiviações, revelamentos e profetadas que não têm nada a ver com as escrituras. E muita coisa que acontece dentro destes movimentos estão mais associados a espíritos enganadores do que propriamente o Espírito Santo de Deus. E o mais lamentável disso tudo é que muita gente dentro destes movimentos aplaudem e financiam isso tudo aí. E se você se levanta com um espírito apologético, defendendo a causa do Evangelho, das Escrituras, Rebatendo essas inovações e modismos, você é taxado como outra coisa que não seja cristã. É assim que a gente vai para o céu cheio. Imagina no dia que a trombeta soar, Deus me pegar assim, ó. Deus me pegar falando em línguas estranhas, fazendo a obra, falando do amor dEle. Eu subirei, você subirá em todo lugar. Aqui eu concluo o meu discurso alertando você desse falso Evangelho que Cristo nunca pregou e que os apóstolos nunca ensinaram. Esse falso Evangelho que vem misturado com paganismo, esoterismo, misticismo. Este falso Evangelho recheado de inovações e modismos. Fuja desse falso Evangelho enquanto é tempo. Amém? Cristo Jesus, o único e suficiente Salvador. Aqui eu concluo dizendo, não precisamos de modismos nem de inovações. Precisamos apenas da verdade. Crê na verdade e a verdade vos libertará.